Uma força-tarefa desencadeada pelas polícias civil e militar colocou na cadeia quatro pessoas consideradas foragidas da justiça. São três homens, um de 41 anos e dois de 26, e uma mulher de 23 anos. Eles são investigados de participação em homicídios ocorridos na cidade de Caratinga. As ações das polícias aconteceram na área rural de Simonésia. Vários materiais foram apreendidos, entre eles quantidade de drogas, celulares, arma de fogo, munições e até um carro de passeio. O tenente da PM Alessandro de Moraes e o delegado de polícia civil Sandro Moraes falam pra gente sobre essa ação. Os dois dos que foram presos hoje são pessoas egressas do sistema prisional, já com passagem policial. A polícia militar intensificou as visitas a essas pessoas, a fim de verificar o cumprimento dessas condicionantes. E após os delitos, essas pessoas passaram a descumprir as medidas condicionantes. Então, foi possível, através do judiciário, uma expedição de mandar de prisão pra essas pessoas, pelos descumprimentos. A polícia militar, nesses planejamentos, nessas incursões e presença policial nesses bairros, Nesse período, conseguiu a prisão de algumas pessoas, também por trafo de drogas, apreensão de armas de fogo, E que podem também ter envolvimento nesses fatos. E através dessa força-tarefa, né, esse compartilhamento de informações, De ontem pra hoje, essas informações, elas se intensificaram, culminando nessa operação na data de hoje, Em que a informação daria conta que esses indivíduos que foram presos na data de hoje, Estariam no distrito de Alegre, pertence ao município de Simonésia, Homeseados, naquele local, né, e que poderiam estar de posse de algum ilícito. Essa reunião, essa força-tarefa, em que a PM e a APC traçaram objetivos, Passamos a empreender dirigências para monitorar os alvos que foram eleitos, E, nessa semana, esse monitoramento foi intensificado, Sendo certo que na noite de ontem, dois alvos foram localizados. Então, foi montada uma operação, rapidamente, da APC juntamente com a PM, E diversos policiais foram empenhados e deslocados até o distrito de Alegre, lá em Simonésia. Na ocasião, os alvos estavam em uma pensão, sendo que no momento da abordagem, Como já apontuado pelo Tenente Moraes, um deles estava com a arma na cintura, De imediato foi apreendida e já dado a voz de prisão, em flagrante, ele pelo porte legal de arma de fogo. Em seguida, o outro alvo estava no quarto, também, dessa pensão. Estava também com a arma em cima da cama, também autuado em flagrante, de imediato. E, no quarto também já foi possível usar drogas e diversas munições, quase uma centena de munições. Então, esses objetos todos foram apreendidos. Um outro indivíduo, também, que estava no quarto, de 41 anos, também com antecedentes criminais, Foi autuado pelo tráfico de drogas. E um veículo também foi apreendido, o qual estava sendo utilizado por esses indivíduos. E eles foram encaminhados para a Delegacia de Maioaçu, Para que sejam formalizados os trabalhos de polícia e judiciária. Bem como, formalizado o cumprimento do mandato de prisão preventiva, Que foi expedido pelo juiz da Vale de Execução de Caratinga.